Pessoal, vamos lá, então. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre todo o conceito de software. Então, tudo que nós falamos na primeira parte da nossa aula é hardware. Toda a parte física. E agora a gente vai abordar sobre a parte de software. O software é dividido em três categorias. Sistemas aplicativos, sistemas utilitários e sistema base. O primeiro que nós vamos abordar, turma, é o sistema base. Ou, perdão, sistema aplicativo. Para você entender esse conceito, eu vou perguntar. Todo mundo tem WhatsApp? Sim ou não? WhatsApp é um aplicativo? Sim ou não? E o que é um aplicativo? É um software. E o que é um software? É um programa. O que é um programa? A gente está parecendo uma conversa de bêbado, não sai do lugar. Por exemplo, para que você baixa o aplicativo WhatsApp? Além de fofocar. Qual que é o foco do WhatsApp? Comunicação. Qual que é o foco do Facebook, além de destruir relacionamento? Estou falando sério. Vocês estão vendo por quê? Compartilhar dados de status civil. Vocês sabiam disso? O Mark Zuckerberg, em 2004, ele criou o Facebook para saber se as meninas estavam lá morando, se estavam casadas, se estavam desquitadas. E aí, como o nosso amigo Zuckerberg é um cara visionário, ele foi agregando funções. Mas, se perguntasse qual que é o foco do Facebook, é relacionamento. O Instagram, compartilhamento de imagens. YouTube, vídeos. Tinder, um Facebook mais atualizado. Mais direto. Então, aonde que eu quero chegar? Todos esses aplicativos têm algo em comum. Anota essa palavrinha aqui. Específico. Gente, vocês conseguem editar um texto dentro do WhatsApp? Quando eu falo texto, um Word, um documento, um ofício. Conseguem? Não. Você consegue fazer uma planilha eletrônica dentro do Gmail? Não. O Gmail é para enviar e-mail. Você consegue, por exemplo, editar um arquivo de texto dentro do aplicativo da câmera do seu celular? Não. Porque ele é específico para tirar fotos ou vídeos. E aí, o próximo que a gente vai aprender, que são os utilitários. E aí, você vai colocar aqui do lado. Utilitários. Dois verbos. proteger e melhorar. O primeiro que a gente vai falar é o backup. Alguém sabe o que é backup? Ou já ouviu falar? O que é backup? Cópia de segurança. Para que serve o backup? O backup foi uma tecnologia inventada para desfazer as cacas que o usuário faz. Infelizmente, o que eu vou falar aqui é triste. Mal usuário faz coisa que Deus duvida. Estou te falando. A gente tem um sistema lá que a gente pediu para... Mas aí foi culpa do programador, né? Mas estava lá o campo CPF. CPF tem que colocar só o número, né? O cara inseriu, não sei. O cara inseriu, não sei. Errado não está. Mas vai dar pau no relatório. Entendeu? Então, o que teve que fazer? Volta o backup, que é a cópia de segurança. Outra coisa que cai na UFMT e são pegadinhas. Preste atenção na caca que esse usuário fez. Um policial civil identificou que a sua máquina estava lenta. E aí ele chamou para o cara da TI. Cara, está lenta a máquina. Aí o cara da TI falou, beleza, faz um backup para mim que eu vou formatar ela. Ele falou, tranquilo, estou fazendo backup agora. Desligou o telefone. Ele pegou todos os documentos importantes dele e colocou na área de trabalho. O cara da TI pegou o computador. E aí, já fez o backup? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pó, meteu o pau aí. Foi lá, formatou o computador feliz e contente. Chegou lá e colocou para ele. Aí ele ligou para ele, já formatei seu computador, está tudo certinho aí. Ele falou, beleza. Amanhã eu chego aí para trabalhar porque hoje eu estou de home. Chegou ele. Quando ele ligou o computador não tinha nada. Ele ligou o puto para o cara da TI. Cara, apagou todos os dados. Aí ele falou assim, não, cara, fica tranquilo. Agora você pega o seu pendrive aí e volta o seu backup. Ele falou, mas eu não fiz isso. Oi, você não falou que você fez backup? É, mas eu fiz o backup dentro da máquina. Eu falei, você está louco, irmão? Como que você faz backup dentro da máquina? Não tem condição. O backup, ele é fora da máquina, gente. Por quê? Se eu faço backup de uma pasta aqui para outra pasta, se alguém rouba esse notebook, o que acontece? Já era. O backup tem que ser feito de um dispositivo diferente. Pode ser num pendrive, num HD externo, num outro computador na rede e de preferência onde? Na nuvem. Beleza? Então, essa ação foi completamente equivocada do usuário. Tudo bem? Lógico que o cara da TI tinha que dar uma olhada, mas não é função dele fazer isso. Ele perguntou, fez backup? E aí o cara tinha que saber o que é backup. Beleza? O próximo, vou colocar esse cara aqui do lado, tá? Vocês conhecem esse cara por WinRAR ou por WinZip. Só que a UFMT não vai te cobrar esse nome. A UFMT vai te cobrar o nome Compactador de Arquivo. O que é o Compactador de Arquivo? Ele comprime um arquivo. Tem alguém que é cuiabano aqui, raiz? Tem? Se alguém fala para você assim, vamos adiodiar. Tchau, por Deus, né? O que é adiodiar? Juntar. Vamos juntar as coisas. Vamos juntar as escovas de dente. Então, o que acontece? O que é Compactador de Arquivo? Você junta vários arquivos ou várias pastas num só. A ideia é diminuir o tamanho. Mas fiquem atentos. Eu vou diminuir o tamanho? Sim. Mas eu vou perder a informação? Não. O conteúdo é o mesmo. Quando que eu utilizo o Compactador de Arquivo? Normalmente, quando a gente vai enviar o e-mail. Porque o e-mail não pode ser grande. Porque, dependendo do servidor, ele fala não dá para fazer o upload desse arquivo porque ele é muito grande. Então, você faz o quê? Diminui ele. Belezinha? Não é que ele perde o tamanho. Ele diminui. Por exemplo, se você tem um arquivo de 10 megabytes. Quando você compacta ele, ele vai ficar 7.8, 7.2. Ele comprime sem perder a qualidade dos dados. Música também. Na verdade, música, gente. Pode ser música, pode ser vídeo, pode ser PDF. Tanto faz o formato do arquivo. A ideia do Compactador de Arquivo é o quê? A de odiar. Apertar. E depois, eu tenho que fazer o processo inverso. Que é descompactar ou extrair o arquivo. Beleza? Nada a ver com a paçoca. Não, não tem nada a ver. Esquece o negócio de velocidade. Você tem que lembrar que o tamanho do arquivo vai ser menor. Lógico que se o arquivo é menor, eu posso inserir ele no e-mail. Eu posso transferir ele. Vai ser mais rápido, porque o tamanho dele é menor. Mas o foco não é por questão de velocidade. É para você transferir melhor. Tranquilo? Eu ia falar uma coisa e esqueci. Ah, lembrei. Bom, quem que é o HD na máquina? Ele é responsável por quê? Armazenamento de forma definitiva. Então, o HD é um hard disk, perfeito? Então, eu vou desenhar essa estrutura, que é para vocês entenderem. Mas você não vai precisar fazer isso não, tá? É só para fins didáticos. Então, quando você armazena um sistema, quando você armazena um aplicativo, essas informações ficam armazenadas dentro dos clusters. Professor, mas o que é isso? Foca aqui. Então, salvei um aplicativo, fica armazenado aqui dentro. Salvei foto, fica armazenado aqui dentro. Salvei um edital, fica armazenado aqui dentro. Beleza? O que acontece, turma? Fiz a prova da PJC, já estou aprovado, estou de boa. Não preciso mais do edital da PJC, correto? O que eu faço? Apago o arquivo. A foto que estava usando no meu perfil do Instagram já está feia para caramba. Vou apagar ela, vou colocar uma nova. Só que, quando eu for salvar um novo arquivo, o HD, ele é sequencial. Então, o que vai acontecer, turma? Ele não vai salvar nesses locais que estão vazios. Ele vai continuar salvando aqui. Beleza? E isso, se você é uma pessoa que trabalha com uma grande quantidade de arquivos, exclui vários arquivos, vai deixar o seu computador lento. Por isso, surgiu um tipo de sistema utilitário que cai no concurso da UF. Desfragmentador de disco. O que esse desfragmentador de disco faz? Ele pega todos os arquivos e coloca num local só. É como se fosse o seguinte. Aqui nós temos duas salas aqui na LAC, correto? E aí, esqueçam que tem a COVID, tá? Imaginem que as pessoas que estejam lá embaixo, eles estão tendo aula também, do mesmo conteúdo que o nosso. Se eu for dar aula, por exemplo, eu tenho que dar aula nessa turma, eu tenho que dar aula naquela turma. Então, você concorda que para eu ensinar todos os alunos, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo? Então, se eu vou desfragmentar o disco, o que eu faço? Eu pego todos aqueles alunos que estão lá embaixo e coloco aqui dentro, tudo num local só. Então, eu não vou conseguir passar a maior quantidade de informação possível? Não vai ser mais rápido para todo mundo aprender? Então, isso seria o desfragmentador de disco. Eu reúno tudo num local só, os arquivos que estão sendo utilizados. Então, se eu for desfragmentar esses arquivos, o que eu faço? Esses arquivos aqui, são quatro clusters. Um, dois, três, quatro. Então, vai ser mais fácil de procurar. E aí, eu vou encontrar mais rápido o arquivo e ele vai ficar muito mais veloz. Então, outro que está caindo no concurso público é o antivírus. Três verbos. Lá vai a aula de novo do bodão. Para que serve o antivírus? Detectar, neutralizar e excluir pragas digitais. Pegadinha da UFMT. O antivírus faz bloqueio de site na internet, sim ou não? Não. Quem faz esse bloqueio é um software que a gente vai ver na próxima aula, chamado de Firewall. O antivírus, ele só bloqueia arquivos maliciosos. Tranquilo? Detectar, neutralizar e excluir pragas digitais. Falta o sistema base, né? Gente, lá no ano, lá no dia 30 de 6 de 2022, se Deus quiser e nada mudar, vai sair o diário oficial com o resultado do concurso público. Lá vai estar o nome de vocês. Amém? Raílen, quem é Max? Pelo amor de Deus. Larga essa mão de vaca. O que que acontece? Max vai ficar feliz pra caramba. E aí, Max e seus pais são vivos? Só? E aí, pra quem não tem pai vivo, mas vai lembrar, na hora de pegar o arquivo, vai falar assim, obrigado pai, obrigado mãe, por esse momento, porque você é a minha base. E toda vez que você lembrar disso, você lembra que é o sistema operacional. O que que é o sistema operacional? É a base de qualquer computador. Por que que é a base? E eu coloquei como exemplo, família. Se seu pai e sua mãe não tivessem nascido, você estaria aqui tendo aula comigo agora? Não. E aonde que eu quero chegar? Que se o meu celular, se o meu celular, por exemplo, não tivesse sistema operacional, eu conseguiria acessar a internet? Abrir o WhatsApp? Tirar a foto? Ligar? Traduzindo, eu conseguiria fazer o que? Nada. 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 Então o sistema operacional é o sistema mais importante do computador. Por isso você coloca aí, sistema operacional é a minha família. Por que que é a minha família? A minha base. Até então, tranquilo? Seu coração bate feliz e contente? Agora vamos destrinchar as características técnicas que a UFMT pode cobrar. Posso apagar aqui, turma? Ou vocês querem copiar isso aí? Vou colocar do lado aqui, pode ser? Vou colocar aqui do lado. Bom, o sistema operacional tem duas características que caem no seu concurso público, tá? A primeira característica, IHC. E não é fórmula matemática, não. É um macete que eu desenvolvi para vocês. Tem gente que falou assim, mas professor, o que tem a ver massa corporal? Eu falei, ô, infeliz. Não é em MC, não. O MC, você tem que garantir ele e depois você passa na prova objetiva, né? Que tem que verificar a massa corporal se você não está com extra peso. Então, o que acontece? IHC significa interação humano-computador. É a partir do sistema operacional que eu passo uma instrução para a máquina. Beleza? Se eu não tiver sistema operacional, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo abrir Instagram, não consigo mandar um e-mail, não consigo abrir um arquivo. Definitivamente não faz nada. O próximo é o gerenciamento. Professor, o que o sistema operacional gerencia? Tudo que for hardware e tudo que for software. Me dá um exemplo de prova da FMT. Claro que eu te dou. Preste atenção. Preciso instalar uma impressora. Não tenho sistema operacional. Vou conseguir? Impressora é hardware ou software? Hardware. Estou com um pendrive aqui que está com arquivo. Preciso abrir ele no computador. Não tenho sistema operacional. Eu vou conseguir? Não. Agora vamos falar de software. Preciso navegar na internet, no meu celular, mas ele não tem sistema operacional. Eu vou conseguir? Vou conseguir tirar foto? Vou conseguir fazer ligação? Não. Por isso que eu falo que o sistema operacional é a base. Até então, tranquilo? Sim ou não? Vamos para o próximo assunto que vai cair na UFMT. Windows versus Linux. Gente, no seu edital tem Linux. Mas não é para sofrer, não. Cadê a nossa amiga lá que está com mal de parques? Está tremendo, crise de ansiedade, não quer dormir, não quer mais comer. Fica tranquilo. Sabe quantas questões caiu de Linux até hoje na UFMT? Estou falando sério. Desde 2015? Duas questões. Duas questões. E o concurso nem era para carreiras administrativas, policiais. O concurso era para técnico de tecnologia da informação. Então, vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou ensinar código, não vou ensinar comandos. Até porque seria desumano com vocês. E se cair uma questão do Linux, é por comando. Então, vou focar nas características e o que a UFMT cobra. Agora, vou ser sincero. Se você vai fazer concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, ou para o Banco do Brasil, ou para a Caixa Econômica Federal, essas quatro instituições é Linux na veia. Então, você vai ter que aprender o que é Linux, o que é Kernel e os comandos. A UFMT é muito light. Muito light mesmo. E como que pode ser a questão da UFMT? Vou colocar um fato verídico e vou perguntar para vocês. 92% do mundo utiliza Windows. 5% do mundo utiliza Macintosh. 3% do mundo utiliza Linux. Pergunta da UFMT. Qual é o melhor sistema operacional da atualidade? Windows ou Linux? Não é os dois, não. Windows e Linux. Quem acha que é Windows, levanta a mão. Quem acha que é Linux? Beleza. Levante a mão quem tem o Windows instalado. Beleza. Quem tem Linux instalado? Linux? Sério? Por que você está preocupada? Linux. Beleza. Agora, vamos lá. Quem tem o Windows instalado, levanta a mão. Continua com a mão levantada quem pagou por ele. Eu sou um hacker e vocês é o quê? Crackers. Você sabia que hacker é do bem, né? Sim ou não? Todo mundo sabe que hacker é do bem. Pelo amor de Deus, vai falar que hacker é do mal. Você vai errar na questão e falar que não foi meu aluno. Eu vou explicar aqui sobre hacker porque é importante. Todo mundo sabe o que é hacker? Não sei. Já assistiram o filme 007, James Bond? Até que o cara... O gente boa lá saiu do filme agora, não faz mais parte, ele morreu. Eu estou até com medo de perguntar isso. Qual é a função do 007? Matar o quê, gente? Ele é um espião. Ele é um espião, pelo amor de Deus, gente. Quem mata é John Wick. John Wick é para matar. John Wick, eu concordo com você. Mas o 007, ele é um espião. Qual é a função do 007? Ele valida todas as pessoas que querem invadir o Reino Britânico, que seria Países de Galho, Grã-Bretanha e Inglaterra. E aí ele avisa a poderosa Rainha Elizabeth. A chanceler da Alemanha só tem cara de bonzinha, ela quer atacar a gente. Aí ela vai fazendo uma tomada de decisão. Então o hacker, ele utiliza os seus conhecimentos para formas ilícitas. Por exemplo, o Luiz tem o hábito de dormir com essa porta aberta. Eu vou chegar, Luiz. Se você continuar dormindo com essa porta aberta, vão roubar TV, câmera, tudo o que você quiser. Quando eu ajo dessa forma, eu estou um hacker. Agora, se eu fosse um ser desumano, o que eu falaria? Eu ia lá, falava para o concorrente, ó, vem aqui no professor Luiz e rouba tudo. Ele deixa a porta aberta. Se eu agisse dessa forma, eu não seria um hacker. Eu seria um cracker. Tanto é que, infelizmente, na profissão de vocês, na carreira de policiais, você vai encontrar vários sujeitos que estão sobre o uso de cracker, que é a pior droga do mundo. O que um cracker faz? O que vocês fazem? Quebra o sistema. Por exemplo, quem pagou pelo Windows? Levanta a mão novamente. Quem não pagou? A mão baixada. Eu sou hacker, vocês são cracker, certo? Aí você fala assim, mas não fui eu que instalei, foi o cara da TI. Então, formação de quadrilha. Beleza? Beleza? Estou rindo, mas é verdade. O que acontece, gente? Preste atenção. Isso aqui que mata, né? Você vai lá, o cara, vamos supor, eu nem formato mais máquina. Chega lá, não quer formatar, porque eu vou cobrar 150 reais, vou perder tempo. Vou sair da minha casa, pegar o computador de vocês, locomover, com risco, perder dados. Beleza. Aí o cara fala, não, professor, faz mais barato. Então, vai lá na OLX. Aí o que acontece, o cara vai lá e paga 20 conto para o cara da OLX. O cara não faz backup, não formata, rouba os dados do cara ainda. E aí, ele ainda exige que o cara instale o Windows original e o Office original. Aí eu falei, cara, você tem noção de quanto que é o Windows? O Windows custa 1.200 reais, só a licença do Windows. O do Office custa 1.500 reais. E ainda você paga 20 reais. O que é que o cara instale o original ainda? E ainda liga bravo. Tá aparecendo a mensagem que tá falso o sistema aqui. Cara, o brasileiro é de outro planeta. A gente tem que ser estudado pela NASA. Bom, agora vamos ver o que vai cair na UFMT. Primeiro, a gente já aprendeu que o Windows é um software proprietário. Eu tenho que pagar para poder utilizar. Ok, até então. Como que eu vou identificar questões da UFMT? O Linux é um software ruim? Não. Tudo que eu faço com o Windows, eu faço com o Linux. E até melhor. E por que eu falo melhor? O Linux é um software livre. O que significa um software livre? Eu tenho quatro liberdades e essas liberdades caem no concurso público. Eu posso usar ele, turma? Posso. Eu posso estudar ele? Posso. Eu posso compartilhar com o meu vizinho? Posso. E eu posso melhorar ele, professor? Posso. Traduzindo, eu posso fazer o que com o Linux? O que você quiser. Desde que você tenha conhecimento técnico. Tanto é que nós temos versões do Linux. Ela falou assim, professor, o que é o Ubuntu? O Ubuntu... Vou colocar aqui do lado. É uma distro. Professor, o que é distro? Versão. Por exemplo, nós temos Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Quem homologa isso é a Microsoft. Mas a gente tem várias distros. Nós temos Mandriva, Curumim, Ubuntu, OpenSense, Debian, Fedora, Red Hat. Sei lá, um monte de distro. E cada distro tem uma, digamos assim, uma peculiaridade. Por exemplo, eu posso criar um sistema chamado João Linux. Claro, mas eu não tenho tempo para isso. Eu baixo o código fonte, compilo, crio uma capinha igual a minha. E aí eu mando para a comunidade de Linux. Se eles aprovarem e ver que tem, digamos assim, fundamentos, ele homologa essa distribuição. É como se fosse, por exemplo, vocês já perceberam quando você baixa, por exemplo, aplicativos na Play Store. Tem uma grande quantidade de aplicativos, mas se você vai na Apple Store tem poucas qualidades. Porque um dos conceitos é que a... Como é que chama? Primeiro, quando você coloca aplicativo na Play Store, você paga só 25 dólares e uma vez na vida. E não tem um processo de validação tão seguro quanto a Apple. A Apple tem que pagar 100 dólares todo ano e tem um processo para validar se as informações ali são verídicas. E mesmo assim dá caca ainda. Entendeu? E o Linux tem esse processo também. Não é qualquer pessoa que divulga, compartilha e faz um software. Tem que passar por um processo rígido. Belezinha? Oi? Na Apple? É de física. Não é qualquer pessoa que pode publicar qualquer aplicativo. Tanto é, gente, que a gente vai ter aula depois lá na frente. A gente vai ter aula de segurança. Você não vai instalando qualquer aplicativo. Você tem que ver a fonte. E eles passam por processos críticos para validar se aquele cara que está desenvolvendo o aplicativo realmente é o dono da empresa, que nenhum colega está falando. E o Linux não é essa bagunça que todo mundo pensa. E aí o que eu vou falar aqui às vezes assusta. Mas normalmente a gente critica sem saber, sem conhecer. Tudo que eu faço com Windows, eu faço com Linux. Na UFMT ele vai menosprezar, vai inferiorizar, vai falar que é limitado, que é ruim, que é difícil. E isso não é. É porque a gente desconhece. Tanto é que se algum dia vocês quiserem trabalhar no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o que mais? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, tem que aprender Linux. Beleza? Porque ele é um sistema mais seguro que existe. E outra, ele é leve. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma máquina de 2010. Eu consigo instalar Linux? Está rodando lá no servidor até hoje, 2010. Não deu pau até hoje. Vai instalar o Windows 10 numa máquina para você ver. Fica lá aquela bandeirinha do Windows lá, fica lá. Fica rodando o peão do baú. E não sai. Se for 2 GB, nem adianta, nem liga. Porque ele é pesado. Beleza? E a gente não sabe disso. Tranquilo? Então, Linux é ruim? Não. Linux é igual ou superior. Tem alguém que tem telefone iPhone aí? Ninguém tem iPhone? Beleza. 2, 3 pessoas. Quem tem Galaxy? Galaxy não. Galaxy é o aparelho, né? Samsung, Motorola, Lenovo, Xiaomi, LG, Multilaser, qualquer outro. Nokia. O que mais? O restante fora iPhone? Levanta a mão. Vocês usam Linux todo dia, sabia disso? O Android é Linux. O Android é difícil? O Android dá para navegar na internet? O Android dá para tirar foto? O Android dá para ligar? Dá. Então, o nosso amigo Android é uma distro do Linux. Belezinha? Então, sempre lembra disso. Agora, vamos começar a falar do nosso amigo Windows. Posso apagar aqui? A pergunta é, é Android? É Android. Ele é Linux. Tem que ver o sistema operacional, tá? Cadê minha água? Tá aqui. Eu não acho que mudou agora, tá? Agora é Android. Mas era o Windows Phone. Aí fizeram uma parceria com a Microsoft, mas parece que não deu certo. Tanto é que não era nem Nokia naquela época. Chamava de Microsoft, mas não vendeu. Aí parece que desfizeram a parceria. Muito bem. Olha a pergunta do colega. É possível instalar no computador os dois sistemas operacionais? Sim ou não? Sim. Só que você tem que definir quem vai iniciar primeiro. Ou o Windows ou o Linux. A gente chama de Dual Boot. Isso aí, para a Polícia Federal tem que ensinar isso aí. O Dual Boot, você vai definir qual que é a sequência. Inicia o Windows ou o Linux. Outro. Existe uma máquina virtual, mas aí é muito maior na pegada da Polícia Federal. E eu não vou entrar nesse mérito, porque tem muito conteúdo. Mas aí você tem que definir. Ele não entra automático. Na verdade, ele entra automático, mas ele fica a lista de espera lá. Se você não iniciar, ele vai no primeiro que foi instalado. Vai ter até uma lista assim. Windows, Linux, Macintosh e assim por diante. Macintosh não vai colocar Macintosh no computador normal, nem vai rodar. Só o Macbook aguenta. Bom. De novo. Um carro 1.0 ou 2.0? Qual que vocês querem? Esquece a gasolina. 1.0? Não é turbo não, tá? É normal. É uma sacanagem esse negócio de .0 turbo, cara. É para cair com a bunda esse negócio. Está ruim de ver, né? Posso apagar aqui, gente? Então, vamos lá. Eu tenho um carro que é 1.0 e eu tenho um carro que é 2.0. Associação para a prova, tá? Pelo amor de Deus. Quando você tem um sistema operacional que é 1.0, ele chama FAT32. É o motor CVC que você está falando, tá? O 2.0 é NTFS. Só que você vai lembrar que esse cara aqui é o famoso, 64 bits. E esse cara aqui é o famoso, 32 bits. Beleza? Um carro... Essa aqui eu lembrei da aluna da parte da manhã. Um carro .0, ele tem limite de velocidade, né? Sim ou não? Sim, né? Tem até o Neto, que é um colega nosso. E Neto gosta de correr. Neto tem um Volvo, né? Aí ele corre mesmo, 230, 240, 250. Eu falei, louco. Louco da cabeça. Mas ele corre naquelas pistas de... Não, kart não. O kart não dá pra fazer 200, porra. Tu tá aí doido, cara. Lá em Santo Antônio, tu é doido. Fazer uma curva 240, vai chegar só o chassi do Neto. É, pista de arrancadão, pô. Pelo amor de Deus. Depois corta essa parte aí. Então, o que que acontece? Aí eu perguntei assim, 1.0 tem limite, por exemplo. 1.0 eu não consegui chegar a 200 por hora. Eu olhei assim, é que você não conhece o meu carro. Eu falei assim, 200 por hora, mas dá uma tremendeira. Não, meu carro, só engatar a quinta até estourar. Mas vamos fingir que o carro tem limite. E aí 1.0, ele tem um limite aqui. Mas não é velocidade. É na memória RAM. Então, o que que acontece? Olha como caiu na Polícia Federal no último concurso. Um agente foi lá e comprou um notebook que tinha instalado 8 GB de memória RAM. Só que por descuido e por desconhecimento, ele instalou o sistema operacional 32-bits. E por ter instalado o sistema operacional Windows 10 32-bits, só reconheceu 4 GB. Essa afirmação é verdadeira do CESP, sim ou não? O que que vocês acham? Sim ou não? Sim. Porque ele instalou um sistema operacional FAT32. E 32-bits é 1.0. E 1.0 só vai correr 4 GB. Faz o exercício para entender que eu vejo que vocês estão com cara de paisagem. Comprou um Camaro para correr a 3 de junho. Não vai dar nada. Não vai conseguir correr. E aí, por exemplo, como que ele poderia fazer para reconhecer 8 GB? Formata o computador e instala um sistema operacional de 64-bits. Beleza? Então, temos que ficar atento com isso, porque está caindo no concurso público. Então, lembra de motor que vai facilitar na hora da prova. Então, eu tenho o motor 1.0 e o motor 2.0. Quem é mais rápido? Esse cara. E o 1.0, ele é limitado. Por quê? Ele só consegue reconhecer até 4 GB. Esse cara aqui, ele é turbinado. E aí, nunca caiu no concurso público, mas quem quiser anotar, ele consegue reconhecer até... Não estou falando de HD. Estou falando de memória RAM. 512 GB. Professor, tem isso no Brasil? Gente, para você achar 64 GB a trabalho. No Brasil, é só resto do resto. Você tem que importar isso. Então, não vou falar do 512 GB. Foca neste cara aqui. Belezinha? Ah, esqueci de outra pergunta que caiu na Polícia Federal, que poderia cair para vocês. O agente Paulo instalou o Windows 10 64-bits na sua máquina. E aí, quando ele foi tentar instalar o Word 32-bits, apresentou um erro de incompatibilidade. Esta afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Quem acha que é falsa, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é verdadeira? Ninguém? Beleza. Se vocês errassem, eu ia mandar vocês para Pedro Neca. Ó, foca aqui, ó. 64-bits é todo. 32-bits é parte. Quando eu tenho um sistema operacional de 64-bits, eu consigo instalar todo e qualquer aplicativo que seja de 64-bits. E como também eu posso instalar todo e qualquer aplicativo que seja de 32-bits. Belezinha até então? Vamos para mais um assunto. Shell. Outra coisa que é importante. Anotem aí. Shell não é posto de gasolina. Shell é interface. Tá? O que seria a Shell, gente? É a forma como você passa a instrução para o computador. O Windows, por padrão, ele é um Shell gráfico. O que é Shell gráfico? Significa que você vai interagir com a máquina através de ícones e comandos. O Linux, a gente não gosta dele porque, por padrão, ele é um Shell textual, baseado em comandos. Não tem ícones, não tem atalhos. Você vai ter que aprender todo e qualquer comando. Até então, tranquilo? Pergunta. Eu posso trabalhar no Linux com o Shell gráfico? Sim ou não? Sim. Tanto é que se você baixar a distro Ubuntu, é muito parecido com o Windows. E ícones atalhos. Mas eu posso, por padrão, utilizar a tela preta. Pergunta de prova. O Windows, posso trabalhar com tela preta, com o Shell textual? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Sim. E aí ele pergunta, como que eu ativo isso? Você aperta o menu iniciar e vai digitar o comando cmd. Não apresentou aí, né? Deixa eu colocar do lado aqui. O comando é cmd. Tá vendo aqui? Tá tela preta, né? Deixa eu até colocar aqui do lado. Ah, não aumentou tudo? Por exemplo, aqui é mais seguro ou não, se comparado à interface gráfica? O que vocês acham? Sempre o Shell textual vai ser mais seguro. Tanto é, que não sei se vocês deram uma olhadinha. Quando você for lá no banco do Brasil, que vai ser o gerente de vocês, você pode ver que é tela preta ou tela azul. Porque ele só usa comando. Porque o usuário foi feito para fazer caca. O usuário faz coisas que Deus duvida, cara. Você está lá, um X assim, vermelho. Ele olha. Será que exclui? Não vai excluir, não. Tuf. Puta, excluiu. Vou chamar o cara da TI. Então, o que acontece? Ele faz caca. Por exemplo, para eu excluir um arquivo aqui é diferente. Eu tenho que colocar o comando dir. acessar o diretório. Vou entrar em documentos, cd documentos. Entrei lá dentro. Vou dar outro comando dir aqui. Aí é que eu vou conseguir ver todas as aulas do professor Luiz. Lógico. Tem gente que nem viu o que eu escrevi ali. Mas ali eu estou acessando de forma textual. E para excluir um arquivo ou uma pasta, vou pegar uma pasta, por exemplo, eu teria que colocar rmdir. Remove para mim o diretório. Mas eu não vou entrar nesse mérito de comando. O que você precisa entender é o seguinte. Que a tela preta sempre vai ser mais segura. Porque o usuário, para fazer toda e qualquer alteração, tem que digitar o comando. E para ativar os comandos, tem um atalho. Lembra da tara sexual da UFMT? Qual que é o atalho? CMD. Beleza? Agora vamos... Isso, a partir do menu iniciar. Você clica no menu iniciar. E aí você digita... É que não está mostrando aqui. Deixa eu fazer um negócio rapidinho. É porque está para estender. Deixa eu duplicar aqui. Vai, querido. Ok. Está aqui a minha tela do meu computador. Apertei o menu iniciar. Beleza? E aí eu digito CMD. E aí eu dou a tecla Enter. Quando eu dou a tecla Enter, ele vai abrir. Beleza? Agora eu vou voltar para ficar bonito, senão fica tudo deformado o nosso PowerPoint. E aí, se eu quiser aumentar, está mostrando aqui. Ah, essa... Deixa eu sair aqui do narrador. Está bom, eu não quero falar com você não. Ela está falando ainda. Ô, trem chato, cara. Está bom, eu não quero falar com você. Vamos lá? Próxima parte. Eu quero que vocês foquem que o sistema operacional, turma, ele é um... um cara que tem dois sistemas que trabalham para eles, que são muito importantes. Então, você vai imaginar como se fosse uma empresa. Uma empresa não tem só uma gerência, ela tem várias gerentes. Beleza? Ou vários gerentes. E aí tem dois gerentes que é importantíssimo. O primeiro gerente é o Windows Explorer. Ficou deformado, acho que aumentou muito. Posso apagar aqui? Pode? Então, eu vou colocar aqui do lado, para vocês que fizeram um mapa mental aí. Cara, eu até esqueci de perguntar. Tem alguém no online que está com dúvida? Então, vamos lá. Eu tenho o gerente Windows Explorer. e eu tenho o gerente painel de controle. O que o Windows Explorer faz, professor? Ele gerencia todo e qualquer arquivo e pasta. E o painel de controle gerencia o quê? Esquece. Todo o resto. O senhor, fiquei confuso. Cara de paisagem. Foca aqui. A UFMT vai perguntar. É o sistema que permite compartilhar uma pasta na rede. Quem que é? Windows Explorer. Que permite movimentar uma pasta. Alterar as permissões de leitura de um arquivo. Colocar a senha no arquivo. Criar um usuário no Windows. Acessar o teclado virtual. Instalar a impressora. Atualização automática do Windows. Opções de teclado e mouse. Eu poderia ficar o dia inteiro falando tudo que o painel de controle tem. Mas não é muito mais fácil focar nesse cara? Se não for arquivo e não for pasta, quem que é? Painel de controle. Ok? Então, vamos para frente. Outra coisa que a UFMT está cobrando bastante, que eu falei para vocês, é o atalho. O primeiro atalho que vocês vão aprender no Windows Explorer é o Windows mais E. E de escola, não é Z de Zeus não. Quando eu aperto o Windows mais E, o que acontece? Apresenta essa tela aqui, que é o Windows Explorer. Que é o nosso gerenciador de arquivos e pastas. Preste atenção que está caindo um concurso público agora. Aqui do lado esquerdo, vai ter a parte de menu do Windows Explorer. Por padrão, a gente tem as pastas. A área de trabalho, downloads, documentos, imagens e vídeos. Só que agora está apresentando algumas pastas que eu sei que eu utilizo no meu computador. No seu computador pode ser diferente. Por exemplo, todo dia eu utilizo a palavra ETC, que é uma configuração de sistema, remessa e fiscal. E aí, eu quero que vocês gravem essa palavra. Frequentemente. O que o Windows faz? Ele tem um sistema de inteligência que ele fala todas as pastas que eu utilizo frequentemente, eu vou deixar mais fácil para o professor John Kleber. E essas pastas, esses atalhos, é chamado de acesso rápido. Então, você pode perceber que as pastas que você utiliza frequentemente ficam alincadas aqui na esquerda. E aí, eu não tenho necessidade de ficar acessando pasta por pasta, pasta por pasta, até chegar ao meu arquivo. Beleza? A título de curiosidade, ele vai mostrar as pastas frequentes. Se eu acabei de acessar uma pasta, ele vai mostrar aqui? Não. Se eu acabei de acessar, é recentemente. E recentemente é diferente de frequentemente. Até então, seu coração bate. Feliz e contente. Outra coisa que é importante. Se o seu computador for integrado na nuvem, ele vai mostrar aqui as pastas. Pode ser o OneDrive, pode ser o Google Drive. E se você vai acontecer isso, trabalhar na polícia civil, nessa parte de rede, vai mostrar aqui todos os computadores e servidores que estão vinculados ou liberados para você. Tranquilo? E tenho dentro do meu computador um teclado e mouse, um pendrive ou um HD externo. Vai mostrar aqui também. Então, traduzindo. Tudo que for arquivo e pasta, vai mostrar. Pode estar no meu computador, pode estar na rede, pode estar na nuvem. Tranquilo? Tipos de exibição. É outra coisa que o FMT está cobrando demais no concurso público. E aí tem três tipos de exibição que vai cair. Foca aqui primeiro. Detalhe. Lembrei daquele cara que manda mensagem de áudio todo dia. Até que ele fez uma coisa bacana e eu não gosto dele. Você está trabalhando sexta-feira, cansado, estressado, o trem pipocando e ele fala, meio-dia. Minha mãe é mineira, meus pais são mineiros. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais não, filho. Detalhe pequeno. No céu não tem pix, não. Vai desligar. O que seria o detalhe pequeno? O detalhe pequeno aqui é o seguinte. O tipo de exibição detalhe, ele mostra se é um arquivo ou uma pasta, a data que foi criada ou a última data de alteração, o tamanho do arquivo e o campo que ele está, ou o local onde ele está. Então, como o nome fala, é detalhado. E aí você vai colocar isso aqui no seu concurso. Esse aqui é o primeiro no nível de mostrar visualizações. O segundo, conteúdo. O conteúdo mostra se é um arquivo ou uma pasta e mostra a data que foi criada ou a última data de modificação. E o último, o terceiro no nível de hierarquia, é o lista. O que o lista vai fazer? Só vai listar se é um arquivo ou uma pasta, ele não tem informação tão detalhada. Tranquilo? Então, sempre foca no detalhe, completão. Depois, conteúdo e o último, lista. Bom, gente, o Windows é um sistema multitarefa. Todo mundo sabe o que é um sistema multitarefa? Olha a fonética fazendo a diferença na informática. Eu quero que vocês falem multitarefa e tentem interpretar o que significa isso. Várias tarefas. Eu posso abrir o Word, Excel, PowerPoint, navegador. E o que acontece? Quando eu falo de tarefa, pelo amor de Deus, não é tarefa simultânea. Por exemplo, eu estou com o PowerPoint aqui. Mas eu posso trabalhar com o Windows Explorer de forma paralela. A título de curiosidade, qual é o atalho para abrir o Windows Explorer que eu esqueci? Cai no concurso. Windows mais E. Beleza? Mostrou aqui? Não, porque eu estou com duas telas, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu fechar esse cara aqui. E vamos testar o atalho na prática. Tem pessoas que não sabem, né? Para abrir o gerenciador de arquivos, qual que é o atalho? Windows mais E. Abriu o gerenciador de atalho? Tem outro que pode cair no concurso público da UFMT. E se eu quisesse pegar um arquivo que está lá na área de trabalho? Windows D. D de desktop. Windows D. Ele vai para o desktop. Beleza? E se eu quisesse voltar para o meu PowerPoint? Ah, lascou, né? Aí você tem o atalho Alt Tab. Alt Tab você vai alternar de tarefas. E tem um outro que é específico do Windows 10. O Windows Tab. Então eu vou te mostrar aqui. O Alt Tab, ele mostra o próximo aplicativo. Você viu que ele já mostrou, né? Só que eu não quero ir para o próximo aplicativo. Eu quero mostrar todos. Aí você aperta o Windows Tab. Olha que bacana. Ele mostra todo e qualquer aplicativo que está aberto. Pergunta de prova. Quantos aplicativos estão abertos aí no meu computador? Não, gente. Pelo amor de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Tranquilo? Deixa eu só agora apertar aqui o Windows P. O Alt Tab, ele pula para o próximo. O Windows Tab, ele mostra todos. Tá? Deixa eu sair daqui. Ô Deus. O que aconteceu com a nossa amiga impressora? Tá de sacanagem? Não. 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 É a Cortana que está falando, hein? Cortana cai na UFMT, tá? Cortana é a inteligência artificial do Windows. É, você viu? Vamos falar nada, não. Senão dá pior, tá gravado. Vamos lá, rapidão. Próxima parte que a gente vai trabalhar é com a seleção de arquivos, tá? É 10h15, né? Que a gente sai, né? 10h. Posso fazer até as 10h10? Porque a gente perdeu 10 minutos, tá? Mas quem quiser, fique à vontade disso aí, tá bom? Nós temos a parte de seleção. Então, por exemplo, o delegado vai falar o seguinte, ó. Você tem acesso à pasta processos. Dentro dessa pasta processos, você tem um milhão de processos. Só que o delegado, ele vai falar o seguinte. Por exemplo, delegado, vamos pegar o juiz, o Pedro Silas. Gente boa pra caramba. Silas vai falar o seguinte, ó. Eu preciso dos 10 processos que tá naquela pasta. E aí, você não vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. O que você vai fazer? Você vai abrir a pasta e vai olhar. Ah, ele precisa desse? Então, aperta Ctrl. Ctrl, macete pra prova. Tem a função de E. E vai fazer o quê? Selecionar individualmente. Pressionado a tecla Ctrl, você clica nesse, 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 nesse. E aí, agora, você só simplesmente dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Automaticamente, você vai apresentar pra Pedro Silas os cinco processos que você quer. Só que Silas falou, eu não quero somente agora cinco processos. Eu preciso que você me traga do processo 1 até o processo 100. De mil processos que tem lá na... Acho que ele tá em Tocantins, né? Ele tá onde, Pedro Silas? Ele é juiz de Tocantins. Acho que ele assumiu, se eu não me engano. Então, ou parar, não me recordo. Agora, eu não tenho que ficar clicando um por um. Eu vou selecionar uma sequência. Então, eu seleciono o primeiro, clico com o botão Shift e seleciono o 50. Automaticamente, ele vai selecionar toda a sequência que existe. E a UFMT pode ir além ainda. Pode falar o seguinte. Eu quero ter acesso a todos os processos. Então, aí tu não pode nem utilizar o Shift e nem o Ctrl. Você vai utilizar o Ctrl T. Muito bem. Vai para o Cotriguaçu. Ctrl A. Tá? Ctrl A. O que é Ctrl A? Seleciona tudo. Lembra? T vem de texto. O texto vai do Word. Tá? Então, Ctrl A seleciona tudo. Quer ver outro exemplo? Você sabe que eu gosto de você, né? Não tem nada contra. Então, você lembra que o A é AL. Beleza? AL vem de tudo. Outra coisa que sempre cai em concurso e vocês erram. O Ctrl F é para pesquisar arquivos e pastas. Só que a gente faz menção ao Word, que é Ctrl L. E aí a gente acaba errando. Ctrl L dentro do Word. Tá bom? E por último, nós temos esse cara aqui. Contra F4 e Alt F4. Beleza? Gente, isso caiu na Polícia Federal no último concurso. O Contra F4. Coloca na sua cabeça isso aqui. E eu estou com fome. Bateu fome agora. Parece um disco voador. Então, não sabe o que é disco voador? Ovo. Então, Contra F4. Alt F4. Beleza? Beleza? E isso, garoto. O que acontece? O Contra F4 é um aplicativo que somente fecha navegador. Quais são os três navegadores? Mozilla, Google Chrome e Edge. O Internet Explorer foi desativado. Mas eu tenho o Alt F4 que fecha tudo. Sabe o que a Polícia Federal perguntou? O agente da Polícia Federal estava com o Word aberto. Foi lá e apertou a tecla Contra F4 e fechou a tarefa. Essa afirmação é correta? Sim ou não? Falsa. Porque Contra F4 só fecha navegador. Teria que ser o quê? Mozilla, Google Chrome ou Edge. Agora, e se ele falar o seguinte? Estou com o Google Chrome aberto. Apertei Alt F4. O Google Chrome fechou? Sim, porque o Alt F4 é tudo. E uma coisa importante. O Alt F4, eu chamo ele de bruto. Sabe por que ele é bruto? O Alt F4 fecha todo e qualquer aplicativo. Word, Excel, PowerPoint, navegador, o que você quiser. E ele é tão bruto, tão bruto. Você ligou o Windows. Não tem nada aberto. Você aperta Alt F4. Sabe o que vai acontecer? Ele vai desligar a máquina. Porque ele parte do princípio que o único aplicativo que está aberto é ele mesmo. Então, ele manda a mensagem. Tem certeza que quer desligar? Se você marcar que sim, desliga. Belezinha? Deixa eu ensinar na prática. Que aplicativo é esse aqui? O Ed. Se eu apertar Contra F4, o que acontece? Fecha ele, correto? Beleza. Vou colocar do lado aqui. Que aplicativo é esse aqui? Windows Explorer, que também é conhecido como gerenciador de arquivos e pastas do... Deixa eu fechar ele. Caraca! Se eu apertar Contra F4, ele fecha? Sim ou não? Vamos testar? Fechou? Se eu apertar Alt F4, então vamos testar? Beleza. Se eu apertar Contra F4, fecha? Deixa eu testar? Entendeu? O Contra F4 é somente para navegador. O Alt F4 fecha tudo. E vou fazer outro teste. Vou colocar o Google Chrome aqui. Tem Google Chrome? Tem. O Alt F4 é um teste? É bruto. Na verdade, ele... Também não. Só tem ele. Entendeu? O Contra que é... Cadê o meu mouse, cara? Como assim? Não, vou fazer um... Ele é bruto. Presta atenção. Quantas... Quantas guias estão abertas aqui? Duas. Três. Se eu apertar Contra F4, ele fecha uma por uma. Está vendo? Agora, tem duas guias abertas. Vou apertar Alt F4. O que aconteceu? Fechou tudo. O homem é bruto. Beleza? Agora, vamos aqui. Isso aqui, gente... Por incrível que pareça... Por incrível que pareça... As pessoas não dão a devida atenção... E erram na hora da prova. Tá? Para que serve o Ctrl C? E para que serve o Ctrl X? Mas o que é recortar? Mover. E o que é mover? Como? Exato. Só que eu vou colocar do jeito que a UFMT cobra. Você retira do local de origem e passa para o local de destino. Tem gente que só sabe recortar, mas não sabe na prática o que acontece. E o copiar? Mantenha um arquivo no local de origem e mantenha um arquivo no local de destino. E aonde que eu quero chegar? Gente, com todo respeito. Você tem que entender o seguinte. Você fez Ctrl X. Para a ação ser contemplada, eu preciso de um outro atalho. Qual que é o outro atalho? Ctrl V. Como é que vai cair no concurso público? Você pegou todos os processos do juiz Pedro Silas. Apertou Ctrl X. Aí veio um colega do agente e falou assim, e aí cara, vamos tomar um cafezinho? Bora. Leixou o computador. Foi lá pegar o cafezinho. Estava chegando o seu computador feliz e contente. Buf! Desligou tudo. Ei, essa energia está feia, né? Foi lá e ligou o computador. Quando você liga o computador, não existe mais nenhum processo do Pedro Silas. Pergunta é, por que os arquivos sumiram? Porque eu apertei Ctrl X. Só que eu apertei Ctrl X, o que acontece? O arquivo sai do local de origem. Eu apertei Ctrl V. Então, aonde está esse arquivo? Ele está no local chamado área de transferência. E a área de transferência, ela só executa, porque ela é a memória, RAM, e o que a memória RAM é? Volátil. O que aconteceu com esse agente que estava no estágio de probatório? Pedro Silas ligou para ele, favor comparecer no RH e consultar o diário oficial. Beleza? Vai ser exonerado. Vai ser exonerado. Porque ele perdeu todo o processo. Lógico, a gente tem backup, mas se o Pedro quisesse acabar com a vida dele, podia acabar com a vida dele. Porque ele foi, como é que chama a palavra? Negligente. Negligente. E a gente tem que entender que a gente trabalha com a pior... Com a... Nós trabalhamos com algo que é mais importante do governo. Não é o bem físico, o material, o patrimônio. É a informação. Então, fez Ctrl X, tem que dar Ctrl V. Tudo bem? Agora, Ctrl C não, porque Ctrl C ele cria um arquivo na parte de origem, e você não perde o arquivo, ok? E o outro que cai em concurso público é o F2. O DEL, pelo amor de Deus, né, gente? O DEL para excluir. Se você errar isso aí, você fala que não foi meu aluno. Aí, você não vai pegar nem contra o Iguaçu. Nem para cadastrar as reservas do Pará, você vai conseguir chegar. E olha que o Pará foi super concorrido, que foi FGV. Não menosprezando. Renomear. Outro que cai em concurso público. F2. Se você aperta F2, você pode renomear arquivos e pastas. Outro atalho. Alt Enter. Ele permite visualizar a propriedade. Outra coisa que é importante. Quem é o dispositivo responsável por armazenar internamente no computador? O HD. Toda vez que ele falar no concurso público que vai trabalhar com pastas no computador, foca nesse macete que você nunca mais vai errar. Se for o HD, ele utiliza Ctrl X. O que é Ctrl X? Move. Se for externo, exemplo, pendrive. Qual o atalho? Ctrl C. O que o Ctrl C faz? Copia. Professor, aonde você quer chegar? Posso apagar aqui? Deixa eu só terminar essa parte. Pode ser? E se vocês quiserem, eu queria terminar essa parte, porque a gente ficou 10 minutos. Pode? Eu acredito que até 10 e 15 eu consigo. E aí a gente responde as questões. Tá? Então, vamos lá então. Eu tenho uma pasta aqui. E eu tenho uma pasta aqui. Belezinha? Essas duas pastas pertencem ao mesmo HD. Então, aqui eu tenho uma pasta chamada DOC. E aqui eu tenho uma pasta chamada PJC. Aqui tem um arquivo chamado Aula. Selecionei esse arquivo. Cliquei com o botão esquerdo do cursor, também conhecido como mouse. e soltei aqui dentro. Quando eu fizer essa operação, o que vai acontecer? Aí você tem que respirar e olhar. Bom, está dentro do HD? Sim ou não? Tá. Se está dentro do HD, Ctrl X. O que o Ctrl X faz? Move. Então, o arquivo, ele vai deixar de existir na pasta DOC. E ele vai apresentar aqui. Beleza? Mas a UFMT, malandramente, pode falar o seguinte. Eu tenho um pendrive. E aqui tem uma pasta chamada edital. Aí ele fala. Você clicou com o cursor do mouse no arquivo chamado Aula. E arrastou e soltou nessa pasta. E aí a pergunta da UFMT. E o que vai acontecer? Aí você fala. É pendrive? Então, qual o atalho? Ctrl C. Ctrl C faz o quê? Uma cópia. Então, aqui vai criar um outro arquivo. E aí você pode até me perguntar. Mas por que ele criou um outro arquivo? Porque lembra. O cientista da computação, o foco dele é não perder a informação. E aí ele fala. O HD faz parte. O HD. O pendrive faz parte do computador? Então, eu não posso movimentar ele para o pendrive. Senão eu perco a informação. Então, o que ele faz? Cria uma cópia aqui. Cria uma cópia aqui. E isso cai para caramba em concurso. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo para a gente responder questões e fechar nossa aula com chave de ouro. Bom, aqui eu vou dar o nome para a extensão. Aula.pptx. Aqui eu tenho uma aula chamada .pdf. Gente, o que acontece? Posso apagar aqui? Pode? Quando você tem um aplicativo, ele gera um arquivo normalmente. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com Word. Então, um arquivo, ele é identificado pelo nome dele e sua respectiva extensão. Então, se eu tenho um arquivo chamado aula.docx, significa que ele é um arquivo do Word. Se eu tenho um arquivo chamado aula.pptx, significa que é um arquivo do PowerPoint. E se eu tenho um arquivo aula.pdf, somente de leitura. Beleza? O que a UFMT vai cobrar? Você foi e apertou aqui Ctrl C e clicou na pasta edital e apertou a tecla Ctrl V. Quando você apertou Ctrl V aqui, apresentou essa mensagem aqui. Essa afirmação que a UFMT acabou de fazer, isso é verdadeiro? Completamente equivocado. Porque aqui, o arquivo não é igual, ele é diferente. O nome é igual. Mas para um arquivo ser igual, ele precisa que o nome seja igual e a extensão seja igual. Agora, e se o arquivo aqui fosse docx? Aí sim. Aí ele falar o seguinte, você tem três opções, cara. Porque o nome está igual. Ou você copia e substitui, ou você cancela a operação, ou você pode copiar e manter os dois. Tudo bem? Outra coisa para a gente chegar nas questões. Existem três níveis de permissão no Windows. Controle total. Você tem perfil de administrador. Você pode ver um conteúdo, alterar o conteúdo de uma pasta, e você pode até mexer nas permissões de outros usuários. Lógico que você da PJC não vai ter acesso nenhum a administrador. Quem vai ter esse acesso? Somente o cara da TI. Mas você vai ter um perfil de gravação. Você pode ver o conteúdo e alterar o conteúdo. E se você estiver no estágio probatório, você vai ter o perfil só de leitura, para não fazer merda. Beleza? Tranquilo? E o último assunto, que é um dos mais importantes da UFMT, é a lixeira. Vou usar a pergunta e eu quero que vocês respondam do fundo do coração de vocês. Qual que é a função da lixeira da casa de vocês? É temporária ou definitiva? Você pensou mais que dois segundos, eu estou preocupado. É temporária, porque ninguém vai comentar o odor lá dentro, não. Então, o que acontece? A lixeira é a mesma coisa. É um local temporário. Por quê? Sabe por que criaram a lixeira, com todo respeito? Porque o usuário faz caca. E aí o que acontece? Ele faz uma exclusão, você consegue recuperar. Então, a lixeira é um local temporário. Ele não fica ali para sempre. E aí você fez caca, desfaz a caca. Beleza? A UFMT cobrou o seguinte. O usuário estava com a pasta na área de trabalho. E não sei o que deu na cabeça dele, ele excluiu. E aí ele foi na lixeira, malandramente, clicou com o botão direito, restaurar. Quando ele restaurou, foi para a pasta documentos. Essa afirmação está correta, sim ou não? Não. Porque ele volta para o local de origem. Se ele estava na área de trabalho, ele volta para a área de trabalho. Se ele estava em documentos, ele volta para documentos. Outra pergunta da UF. É possível excluir um arquivo de forma definitiva, sem passar pela lixeira? Sim, mas aí você tem que utilizar o teclado SHIFT DEL. Só que ele vai te perguntar. Tem certeza que deseja excluir o seu arquivo definitivo? Se você falar que sim, ele vai falar para você. Deixa eu passar aqui. O painel de configuração a gente já falou. Ele vai falar assim. Não é possível salvar depois. Você já perdeu. Outra coisa que eu esqueci de falar é importantíssimo. Excluir um arquivo do pendrive. E aí? Se for um arquivo do juiz Pedro Silas lá, pode passar no RH e ser exonerado. Excluir um arquivo da nuvem. Pode lá também passar. Você só consegue recuperar um arquivo se ele estiver dentro do HD. Outra coisa. Computador em rede, salva? Não. O HD em rede não faz parte da sua máquina. Tem que estar dentro do seu computador. E isso caiu, cara, na polícia civil agora de Minas Gerais, se não me engano. E se for um HD externo? Salva. Porque ele parte do princípio que o HD externo, ele está conectado no mesmo computador. Então, todos os HDs que estão conectados a um computador, ele vai para a lixeira. Pode perguntar. Aí, quando o arquivo é muito grande, ele vai para a lixeira automática. Servidor, já era. Quando você aperta Ctrl Alt Del, ele não abre o gerenciador de tarefas do Windows. Tem gente que pensa que o Ctrl Alt Del é para o gerenciador de tarefas do Windows. Primeiro, o que é o gerenciador de tarefas do Windows? Ele é um sistema que permite você, por exemplo, não excluir mais. Um arquivo não está respondendo, um programa não está respondendo, você aperta Ctrl Alt Del, o gerenciador de tarefas, e vai e clica com o botão direito para finalizar a tarefa. Tem gente que vai lá e desliga o computador do zero. Não tem necessidade de fazer isso. Mas quando você aperta Ctrl Alt Del, deixa eu apertar aqui. Ctrl Alt Del, cadê o Del Del? Ele vai apresentar essa tela azul. E tem algumas coisas... Não apresentou porque está em duas telas. Deixa eu mostrar aqui. Ctrl Alt Del. Tem algumas coisas que caem no concurso público. Primeiro, tem três botões. Bloquear, trocar usuário e sair. O que é bloquear? Gente, nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é o ser desumano. Então, o que acontece? Vai sair para tomar um café, bloqueia o seu usuário. Então, você pode apertar Ctrl Alt Del, ou você pode apertar essa tecla mágica aqui, Windows mais L. Quando eu apertei Windows mais L, vai bloquear e pedir o usuário. Se tiver senha, quando eu clicar em Enter, ele vai pedir para eu entrar e colocar a senha. Ele não mostrou aqui, mas ele entrou direto porque não tem ninguém cadastrado. Então, primeira coisa. Segundo, sair. O sair, você desconecta o seu usuário da máquina do computador. Isso é muito importante porque, lembra, não é só você que vai utilizar aquele computador na delegacia. Vai ser delegado, vai ser investigador. E nós temos o outro, que é o trocar de usuário. Por exemplo, você está fazendo uma operação e você não tem esse nível de permissão ainda. Então, você vai lá e fala para o delegado. Delegado, coloca aqui para mim essa permissão para eu poder terminar o relatório. Aí ele vai lá, clica, acessa o usuário dele e depois sai e você continua de onde parou. Belezinha? E se você quiser alterar a senha, você consegue também no Ctrl Alt Del. Tranquilo? E agora chegou o grande momento. Responder questões. Vamos só responder três e a gente volta na próxima aula, porque já são 10h15. Tá, gente? A impressão minha ou desligou o ar? Vou até o ar que aí para de trabalhar. Tá. 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 Não é convite, não. A água é todo lugar errado. A memoria. Foi só o ar do nariz. Ô, Deus. Eu ia falar de glória do West. Eu ia falar, se você errar, sai para a glória do West. Acho que meus amigos ficam bravos comigo. Tá. Tá. Bom, vamos lá. Se você errar, você vai para a glória do West. Você engata a segunda capacidade. Qual o gabarito? Tem alguém que é diferente de C? Primeira coisa. O que é compactar que eu não sei? A de odiar. Você vai na lixeira para a de odiar arquivo? Não. Então, tá errado, né? Mais uma. Oi. Como é que é? Tá bom. É porque eu atrapalho a pessoa que está aqui do lado. Para ler. Não, mas eu vou responder na hora que eu for lá. Tá? Tá. Tá. E aí, temos gabarito? Qual gabarito? Ah, gente. Vamos lá. Isso aqui foi para o concurso de soldado lá na Bahia. Os computadores pessoais com os que utilizam o sistema operacional Windows dispõem de uma região da memória para armazenamento temporário de objetos copiados. Que é o famoso CTRL-X. E aí, se perguntasse quem que armazena temporariamente, a gente já sabe que é a memória RAM. Copiados ou recortados. Que ficam nesse local enquanto aguardam para ser colados. Essa área se chama a área de transferência. Recortar e colar, pelo amor de Deus. É o atalho. Armazenamento temporário não existe. Existe só a memória RAM que é executa. Trabalho, pelo amor de Deus. Ninguém está falando de computação em nuvem aqui. E aí, mais uma aqui. Bem a cara da UFMT. Se você acertar, você vai para a capital. Vamos responder essa junta? Porque o gabarito está lá na frente. Vamos lá. Vocês já enxergaram a imagem ou estão analisando ainda? Ou não dá para enxergar? Não dá para enxergar? Então, eu vou ajudar vocês. A figura apresenta um fragmento da tela do explorador de arquivos. E aí, sobre a figura, análise as afirmativas. Primeiro, o layout de exibição utilizado para a pasta empresa, que é essa aqui, é lista? Não. É detalhe. Então, está errada 1. Beleza? A pasta 2020 é um conteúdo ou subpasta da pasta empresa, pasta empresa, que, por sua vez, é conteúdo da pasta documentos? Não sei se vocês estão vendo, mas a sequência é documentos, empresa e aqui dentro. Então, significa que está correto. Beleza? 3. Os arquivos memorando ofício e relatório são conteúdos da pasta 2020? Não. Eles estão no mesmo nível hierárquico. Então, essa alternativa 3 também está errada. E, se eu não me engano, já dá para encontrar a resposta correta. Por isso que eu falo com a FMT, infelizmente, ela é muito fraca. Porque, se eu souber dois conteúdos, já matei. Eu nem precisei entender que o que megabyte. Está vendo? Que a gente estudou lá na tabela. A soma dos espaços de armazenamento ocupado pelos três arquivos, memorando, ofício, relatório, é inferior a megabyte. Megabyte. Kilobyte é inferior a megabyte. Só que a gente já respondeu três. Olha que legal. A um está correta? Não. Então, tchau e tchau. A dois está certa? Tá. Então, continuo. A três está errada? Sim. Então, qual que é o gabarito? A dois e quatro. Beleza? Posso fazer mais essa para a gente finalizar? Eu sei que vocês querem ir embora. Rapidinho. Quem acertar, vai para a capital. E aí, temos gabarito? Qual o gabarito? Segura na mão de Deus e vai, né? Qual que é o gabarito? A. Vamos lá, então. C. Estou gostando. Dou-lhe uma C. Tem gente que falou A. B de bola. Mais uma. Quem que é? Quem? Qual? E de escola? Mais alguém? Bom, para responder essa questão aqui, eu vou fazer a pergunta que a gente iniciou na aula. Qual é a função do sistema operacional? Tem duas funções. Qual que é? Não, a primeira. Interação humana no computador. Só que ali ele não falou nada de interação humana no computador, certo? Ele falou só da segunda função, que é o gerenciamento. E ele gerencia o que, turma? Tudo que for hardware e tudo que for software. Quem acertou a resposta? Quem colocou a alternativa A? Só vocês dois? Parabéns, vocês vão para a capital. Quem não colocou, liga o sinal de alerta. Disco rígido é hardware? O sistema operacional gerencia? Impressor é hardware? O sistema operacional gerencia? Memória RAM é hardware? O sistema operacional gerencia? Tarefas e processos? É sistema? Tanto é que tem um aplicativo chamado Gerenciador de Tarefas no Windows. O sistema operacional gerencia? Sim. Quem gerencia caixas postais de correio eletrônico é uma empresa chamada Gmail. Ou Outlook, ou Terra, que seria caixa de entradas, itens enviados e assim por diante. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê até a próxima semana. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus.